Eu perguntei o seu nome? Desculpa Pablo Pablo? É o que? Quantas vezes eu já ouviu isso na vida? Essas piadinhas, não? Todos os Desculpa Todos os Prefere Pablo Escobar? Também não Pablo Neruda? Não Pablo, traficante no meu bairro? Não Pablo, qual o seu nome completo? Pablo Augusto Silveira de Souza Silveira, olha nome de escola, onde você estuda? Ah, estuda no Pablo Silveira Augusto de Souza, lá do latim de Diadema Estou gostando de você, vou te dar um prêmio bom, hein? Pode ser, ô menino Gente, quem vai competir com o Pablo no samba? Mas tem que o samba rasgar o cu até a nuca Você samba? Não, você não tá Tá Você samba? Mentira Branca assim? E ela fez assim, ó Vem cá, só uma palhação Você tá, não tá, tá, tá normal, né? Sempre Vem Só um pouquinho, tá, ô menino Só um samba Ela vai cair, você vai ganhar um prêmio Fica tranquila Só um pouquinho de samba pra... Não, não conheço não Isso aqui a menina vai conversar com o senhor Obrigada Não, não como não Não como não Eu cortei Eu cortei gordura Tô de dieta Vamos aplaudir, gente Menino, pela força de vontade Mais alguém pra te zapear pichote? O último concorrente da noite Valendo Gente, enquanto isso Tá aparecendo... Só um minutinho que eu tô falando com a câmera 3 Tá aparecendo o telefone Dô pro Criança Esperança Pra doar 0, 500, 4, 40, 4 mil Pra doar 40 reais Tá aparecendo aqui, ó Essas meninas precisam da sua doação Qual é o seu nome? Alisson Alisson Namora? Acho que ele namora hoje em dia Que pergunta é essa? Mas vai perguntar essa pessoa Tem carteira assinada, né? Vai Parou, parou, parou O que que foi esse? É pra engatar? O que que foi? É frebo? Olha, faz esse passinho com a gente Olha que gostou Os episódios Deixa acontecer Naturalmente O que? Eu não quero ver Você chorar Olha que gostoso isso, ó Deixa aqui Olha, menina Olha que feminina Vai, mais um pouquinho Que esse passinho arrasou Pra você tá assada Diga onde você vai Eu vou barrando Diga onde você vai Eu vou barrando Vou barrando, vou barrando Vou barrando, vou barrando Vou barrando, vou barrando A diga onde você vai Eu vou barrando Obrigado, amor Vamos aplaudir Ganhou um drink Pegou comanda? Vai lá e pede um drink Obrigada, viu? Agora a vencedora da noite Com 300 mil votos É ela É o quê? Pablo E ela tá aplaudindo Porque ela se ganha Se um prêmio Desafio do quê, gente? Aqui não é Enem, não, gente Deixa eu te falar Quer agradecer? Não, muito obrigado Não, não Pera aí Você falou Quer agradecer? Não, muito obrigado Rolou uma confusão Quer agradecer? Não, ponto Eu desafio Não quer agradecer Obrigado, obrigado Desafio o quê, gente? Essa bicha com pochete Voltou a pochete? Voltou a pochete? Alguém me avisa Pelo amor de Deus Você desafia? Vem cá, filha Se passar vergonha Quem vai apanhar é você Sua filha da puta Vai apanhar você Não é ela, não Que você que, pô Namorado? Menina, tá comendo coisa Eita Vou te dar um engove Vai Obrigado Tamo sem tempo Viu? Volta amanhã Ai, vamos aplaudir esse menino, gente Namora Olha que glória Tem sorte Olha, fez lá Vou chupar uma rola Obrigado, Gabi Você ganhou o prêmio Você é muito simpática Primeira vez? Primeira vez Aqui? Aqui Quantos anos você tem? 24 Então vai um monte de menina Preso? É saizinha Dia dos pais? Você tá de saizinha? Não faz o Nardone Pelo amor de Deus Desafio Desafio o quê, Gabi? Uma hora dessa 5 da manhã Desafio o quê? Você tirou quanto no Enem? Na redação Você tirou Você passou no Enem? Você tá estudando o quê, menino? Eu tô no Cruzeiro do Sul Tá o... Você estuda o quê? Você estuda Arrasou Vai ser advogado de Porta de Presídio Obrigada, viu? Ela merece Ela merece Pega o prêmio aqui, menino Ela merece Tira o rim dela Ela merece O meu tio O meu tio O meu tio tá precisando de um fígado Que ele tá com serrosa Vamos para o concurso Ah, tô maluco Não, tem que ser educada com o público, tá? Oi, gente Para de gritar Luana Filma Vamos começar com o show de talentos Eu vou chamar as meninas Vamos impor uma regra Eu vou chamar as meninas Quando eu falo o nome Muitos aplausos Gente, que elas tão lá nervosas Eu sempre falo isso Não, tem que chamar o nome Pera aí Elas tão nervosas Tão sem comer Tão você no jejum intermitente Umas Tem uma que tá quase manhã A gente tem dois tapas Ela acordou Então quando eu falo o nome Muitos aplausos, tá? No final do show Vocês aplaudem Para a gente ter um termômetro O termômetro Pode ser? Então quando eu falo o nome A gente Aplaudem muito Como se fosse a Ivete chegando, tá? Primeira convidada da noite Pode fazer Bate